Bom, Olimpia 24 horas cobrindo essa cavalgada aqui dos irmãos Corrêa Nós estamos aqui ao lado do Nando Pião Famoso Nando, filho do saudoso Saulo Corrêa E o Toninho Safira, um dos grandes campeões do rodeio também no Brasil Irmão aí do João Safira, do Saulo e tal Vamos primeiro pedir para o Toninho ficar por aqui Pegar uma palavrinha do Nando primeiro Fernando, como que é para vocês? O povo está sempre lembrando de Saulo Corrêa Do João Safira, seus tios O que significa para vocês isso? Vixe, foi uma perca muito grande, né? Do meu pai, do meu tio do Safira Vixe, fiquemos sem chão, do Salamão também, meu tio Todo mundo, fiquemos sem chão Mas tem que tocar a vida, né? A vida é assim mesmo Agora, ninguém da família vai assumir como esse pessoal tocou o rodeio no Brasil? Ah, vai, né? A molecada, o meu filho, o filho do Toninho O Pedrinho, o meu primo E como é que é o nome da molecada? O Pedrinho, o João Gabriel, o Kaique Tem a molecada nova que vai vir para acabar com tudo Não pode acabar, né? É Não, não pode acabar Conta um pouquinho, quem foi Saulo Corrêa? Ah, meu pai foi uma pessoa maravilhosa Não foi nem meu pai, foi meu parceiro É, ganhou muita coisa, né? Ganhou muita coisa E realizou muita coisa, né? Foi, realizou mesmo Tá E quantos anos faz que ele faleceu? Oito anos Oito anos, né? Oito anos de saudade Oito anos E como que é para vocês? A família está sendo sempre lembrada, todo ano? Nossa, é difícil, hein? Porque no fim do ano nós reuníamos, todo mundo, o pau torava Ainda tem a festa com o Corrêa da Cunha Dava briga, dava tudo, mas sempre nós estávamos juntos Brigava, mas estava unido? Mas estava unido, é Estava ruim, mas estava bom? Estava bom, é verdade Tá, e qual a mensagem que você deixa para os calbóis de hoje, para os peões de hoje? A mensagem que eu deixo para os peões de hoje é não beber e não cheirar cocaína e não mexer com droga Senão não vai virar nada, nunca vai ser um peão de odeio Tem bola para frente Tem que ser um atleta, senão essa vida de droga e vida de coisa não vira nada Para montar em boi, para ser um artista, um calbói verdadeiro Legal E muita saudade, né? Muita saudade Do pai, dos tios, né? Muito E o Toninho está por aqui, Toninho? Então, meu amigo Pitbull É um prazer estar aqui, te dando essa entrevista para você Eu que fui um dos mestres também, com meus irmãos Do rodeio de cavalo daquela época Aquela época era cavalo, né? Isso, era cavalo Muito pouco boi, entendeu? Depois a gente teve aí a sequência do nosso sobrinho, do Nando E quem eram os peões famosos daquela época? Só para a gente matar a saudade Nossa, tinha vários Porque eu lembro das festas do peão em Paulo de Faria, era famosa, né? Demais da conta Ó, tinha Laurindo Bernardes de Jales Foi um dos monstros de... Do cutiano Depois veio uma pessoa que transformou esse Brasil No rodeio de cavalo Chamava Pedro Gomes de Aragão Verdade Walter Teixeira da Silva, o Bil Meu amigo, meu irmão, João Safira Que é onde começou toda a nossa trajetória É a intermédio do João Tudo no cavalo, né? Tudo no cavalo Naquela época não existia moio Tinha torada, circo de rodeio de torada E meu amigo, meu irmão, João Safira Que levou nós tudo para o rodeio Mas depois o Sauro foi, o Sauro me levou também Mas o Sauro é o seguinte, ele foi um nome, um mito O rodeio do Brasil Como jogador, foi um dos melhores juízes do Brasil E também peão, né? Peão também, sim O Sauro foi campeão também Ô, Toninho, quais os nomes dos irmãos famosos do rodeio brasileiro E da família dos Correia? É o João? É, João Safira, que começou tudo Que a gente começou tudo por ele Depois? Depois veio o Sauro, né? O Sauro Corrêa O Sauro me levou E o Salomão, que era outro irmão meu Que mexia na outra parte Ele fazia festa e... A organização era com eles, entendeu? Ele não montava, mas ele foi uma pessoa Que mais empolgou nós na vituição E só uma curiosidade Por que você e o João tem o Safira no apelido? Então, eu peguei por causa do João, meu irmão Ele, João Safira, aí colocava de mim Toninho Safira, Safirinha E tem a ver com a joia, a pedra preciosa? Não, mentira, mentira Não tem nada a ver Foi, é tudo por causa da mão mesmo É gozação, né? Foi tudo por causa da mão mesmo Gozação, né? Brincadeira, né? Brincadeira dele Tá, e hoje, como que você vê o pessoal lembrando de vocês aí Da família, dos irmãos, todo mundo? É uma honra, entendeu? Porque é o seguinte, a gente tá tentando ver esse resgato, essa tradição nossa E dos irmãos, e a única que sobrou? Sobrou só eu de homens, entendeu? Que mexeu E não tá ativo mais no rodeio, né? Não, não, não Eu tô, assim, fazendo parte Eu trabalho, às vezes, também com uma pessoa muito importante de Olímpica Às vezes, a gente tem que lembrar dele Chama-se Oripinho Ah, sim Oripinho, hoje tem a melhor boiada do país, do rodeio Hoje, chama-se Oripinho Solo Você tá na parceria com ele aí? Isso, eu tenho parceria, eu ajudo eles também Eu sou amigo desse, entendeu? A gente tá muito forte no Mato Grosso É o Oripinho e o filho dele O filho dele, o cantor Uma pessoa que ninguém conhece aqui em Olímpica Mas no Mato Grosso inteiro A música dele é tocada dia e noite Então, aí vai ter uma festa do peão aqui Eu gostaria que o pessoal de Olímpica Também pedisse que o filho dele tá presente com a gente Fazendo um show em Olímpica, em outubro Legal Ô, Tunim E me conta o seguinte Como que é pra vocês Esse momento aí, já o segundo ano que a família Correia é lembrada aí nessa cavalgada? Poxa, a gente agradece todo mundo que ajudou Você entendeu? Minha sobrinha Moara, filha do Salomão Essa pessoa aqui Minha sobrinha, eu amo muito E ela ajudou demais O Marcos, o vereador Então, isso que eu ia perguntar Como que você viu o apoio do Marcão? Nossa Do Gazeta Demais da conta Uma pessoa que não mediu o esforço Teve conosco O cara não se preocupou em dinheiro Porque esse dinheiro aqui é um dinheiro que vai ser revertido De uma festa que eles vão fazer por dia das crianças O dia das nossas aparecidas E por mim, eu já tô convidando Que é o que seus irmãos gostariam de fazer Demais da conta Porque é nossa, pra doer Eles sempre ajudaram, né? Alguns prêmios que ganhavam Com certeza Era bom de coração, né? Demais da conta E eu gostaria de agradecer a todos eles também Que eu não sei Porque eu não tive o presente desses patrocínios Mas uma pessoa, duas pessoas Que eu fui junto com a Moara Eu queria agradecer também O nosso amigo vereador Luiz Duovos Que esteve com a gente Que ajudou E eu não posso falar mais Porque eu não conheço Eu não tô a par desses patrocínios Mas fica a gratidão a esses dois E mais da conta desse pessoal Principalmente desse pessoal Que conviveu com a gente Legal Ó, de lembrar Hoje eu fiquei muito feliz De ter vindo aqui, sabe? Que é o Vardo Pipoqueiro Legal Um amigo nosso E hoje essa pessoa Olimpia não sabe Mas ele é um É um dos maiores vendedores De burro no ar Do país Burro? Burro no ar Esse Vardo Pipoqueiro Ele é muito conhecido em São Paulo Na grande São Paulo Campinas Vardo Pipoqueiro Meu amigo, meu parceiro Agradeço por você estar com a gente Aqui, meu irmão Obrigado, Toninho Um abraço Valeu Pitbull Eu agradeço você de coração E vocês todos, hein? Tá legal Tá aí o Toninho Safina Até emocionado, né? Demais E a Moara tá aqui Moara, vem cá Dá uma palavrinha rapidinho Pra gente finalizar Como que é pra vocês Sobrinhos Filhos Parentes Dos Correia aí Ter o nome dessa família Lembrada aí Nossa, muito gratificante Meu tio Meu pai Foi tudo pra gente Fica feliz, né? Muito feliz E emocionada também Demais Tá, e qual a mensagem Que você gostaria de deixar Finalizando essa entrevista? Tudo que a gente faz É feito com amor E essa festa Foi feita e dedicada a eles A única coisa que tem É o amor Tá aí A Moara falando E o pessoal ali dentro Daqui a pouquinho Vamos chegar aqui Olimpia 24 horas Acompanha o Toninho por aqui Emocionado, Toninho Olha aí Olha aí, pera aí Toninho Pera aí Deixa eu mostrar O pessoal tá lá dentro Ó Pessoal ali Finalizando Toninho Rapidinho Olimpia É... Rodeio festival Rodeio que vai ser em outubro Acho que é a primeira semana Do Olimpinho Fica convidado Todo mundo pra estar presente Porque essa festa Vai ser de arromba Olimpia, meu parceiro Vamos colocar o Olimpia Pra cantar esse ano Aqui pro povo de Olimpia Tchau 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 Obrigado.